Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus e eu já quero agradecer a vocês que são inscritos no meu canal, a esses 70 mil inscritos eu quero mandar um beijão do fundo do meu coração para cada um de vocês que é inscrito aqui quero agradecer primeiramente a Deus por estar dando essa oportunidade para eu estar crescendo no canal, graças a ele e graças a vocês é um prazer imenso ter os 70 mil inscritos aqui, muito obrigada de coração mesmo que vocês continuem me seguindo aqui no canal, me dando força, me ajudando aqui a divulgar o meu canal que você continue gostando, me dando dicas também, me dando também as críticas construtivas que vocês estejam aqui para me ajudar também ninguém nessa vida faz nada sozinho, então se não fosse vocês eu não estaria aqui não estaria fazendo esse sucesso para ajudar a muitas pessoas aí que estão precisando dessas dicas barateques que eu ensino aqui, muito obrigada de verdade a você, minha seguidora, meu seguidor aqui que vocês continuem mesmo no meu canal, divulgando e se você não é inscrito que está vendo o meu vídeo agora, nesse momento já se inscreve no meu canal, dá um likezinho aqui nesse vídeo me acompanha nas redes sociais, no arroba Dicas da Cris Rigoni que é no Instagram, Dicas Caseiras para Cabelos e Cia é a minha página e o meu grupo que eu tenho lá no Facebook a página tem em torno de 13 mil lá seguidores e no grupo tem 121 mil meninas também lá, tá? se vocês querem saber mais da minha vida, do meu dia a dia, de outras dicas que eu não vou estar postando aqui eu posto lá nessas redes sociais aí, que vocês vão adorar também no vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí no título é a reconstrução com gelatina gente, a gelatina, ela é rica em colágeno o colágeno, ele é eficiente, é eficaz para a nossa pele para firmar a nossa pele e os cabelos, ele vai agir internamente e externamente no fio capilar para reconstruir essa fibra, se ela estiver danificada, se o seu cabelo está poroso se você teve algum corte químico ou está precisando de dar um brilho nos seus fios a gelatina vai fazer isso o seu cabelo também vai ficar bastante encorpado para quem tem ENE, para quem usa ENE ou para quem é loira você vai ver a diferença na hora que você aplica essa máscara aqui que eu vou ensinar para vocês já já com gelatina e o creme de hidratação já já eu vou começar para vocês o passo a passo para você não perder dá um brilho extremo nos cabelos você vai notar a diferença do cabelo elástico na primeira aplicação se você passou por algum processo químico ou teve um corte químico a gelatina vai reconstruir os seus fios é uma reconstrução mesmo barata, equivale mais do que a queratina que a gente encontra por aí, tá? eu testei, eu faço sempre essa receita e recomendo para você que está precisando dar um up nos seus cabelos danificados, tá? então acompanha aí o passo a passo dessa receitinha de reconstrução com a gelatina e colou e eu volto já para essa receita meus amores vocês vão precisar de meia xícara de água fervente nessa água você vai acrescentar meio pacote da gelatina e colou você encontra nos supermercados vem dois pacotinhos desses daí em torno de 3 reais mais ou menos mas você adiciona só meio pacote, tá bom? vai misturar bem para que fique bem homogêneo deixa esfriar depois de frio você vai acrescentar duas colheres da sua máscara de hidratação de preferência vai misturar bem para que fique bem consistente essa máscarazinha aí, tá? você vai lavar seus cabelos meus amores duas vezes com shampoo vai retirar o excesso da água e desembarassar aplique essa mistura de reconstrução mexa por mexa enluvando bem assim o produto vai penetrar melhor em todo o fio dos seus cabelos como vocês podem ver fica bem liguenta mesmo é normal, tá? e aí vai ajudar bastante a reconstruir seus cabelos a gelatina como eu mostrei aí essa consistência é ideal daí você vai deixar agir por 40 minutos na touca de alumínio depois desse tempo você vai enxaguar com água e vai utilizar condicionador e vinagre de maçã é um selador caseiro que vai selar as cutículas para dar mais brilho e ajudar a fazer mais efeito essa reconstrução de gelatina, tá? vai ser duas colheres do condicionador e duas do vinagre de maçã você vai aplicar essa mistura no cabelo deixando agir por 5 minutos, tá? o vinagre de maçã junto com o condicionador é um verdadeiro milagre, tá? você vai ver que vai fazer total diferença utilizando esses dois produtos juntos vai fechar com chave de ouro essa reconstrução capilar a diferença vai ser notável é sempre bom depois que você hidratar os seus cabelos ou nutrir passar o condicionador não esqueça dessa dica, tá? enluva bem por 5 minutos e enxágua depois você vai secar naturalmente ou com secador eu tô secando com secador como vocês vão ver aí daqui a pouco porque aqui onde eu moro tá chuvoso e daí é demorar a eternidade esse cabelo secar tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.